Olá galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje nós vamos fazer a correção das atividades das páginas 152 e 153 do nosso livro didático. Vamos lá? Bom, questão de número 1. Leia o texto abaixo e responda as questões a seguir. O corpo do ser humano utiliza a maior parte da energia extraída dos alimentos para realizar atividades que auxiliam em sua manutenção. Entre elas estão a produção de calor para a manutenção de temperatura, os batimentos cardíacos e a respiração. Essas ações formam a taxa de metabolismo basal, que é definida pelo mínimo de energia necessária para manter as funções do organismo em repouso. Letra A. De acordo com o contexto, o que é a taxa de metabolismo basal? A taxa de metabolismo basal, pessoal, é a energia mínima necessária para manter o corpo humano em funcionamento, certo? Então é o mínimo necessário para manter as funções vitais, digamos assim. Letra B. Com base na definição de metabolismo basal, é possível afirmar que uma pessoa dormindo consome energia? Justifico sua resposta. Sim, porque mesmo dormindo, o nosso organismo precisa manter algumas funções, como, por exemplo, batimentos cardíacos, regulação da nossa temperatura, respiração. Então, mesmo dormindo, há o consumo de energia, sim. Existe uma transformação de energia que é possível identificar no texto. Bom, a gente viu aí no texto, por exemplo, a transformação de energia química proveniente dos alimentos em energia térmica, para poder manter a temperatura do nosso corpo. Questão 2. As pilhas e as baterias que transformam a energia química presente em seus componentes em energia elétrica a ser utilizada por diversos equipamentos. Ocorre que o descarte inadequado desses objetos pode causar sérios danos ao ambiente. Sobre isso, leio o texto a seguir. Então é importantíssimo ler o texto, viu gente? Letra A. Que tipo de transformação de energia ocorre em baterias e pilhas? Bom, nas baterias e nas pilhas, a gente tem a transformação da energia química, que é o componente principal dessas baterias e pilhas, em energia elétrica. Letra B. A maneira como você descarta pilhas e baterias pode trazer consequências negativas ao ambiente? Por quê? Converso com um colega sobre o assunto. Sim, gente, é importantíssimo a maneira como a gente descarta as pilhas e as baterias, porque elas são compostas de metais pesados e um descarte inadequado pode gerar contaminação do solo, lençóis freáticos, entre outros. Então por isso é importantíssimo o descarte correto desse material. Lá na escola, por exemplo, a gente tem o recolhimento das pilhas, lembram? Mas caso não levem para lá, também tem outros pontos de coleta, como alguns supermercados, entre outros. Faça uma pesquisa e verifique se em sua escola, bairro ou cidade existem locais adequados para o encaminhamento de pilhas e baterias. Em seguida, crie um panfleto que explique qual a melhor maneira de se descartar pilhas e baterias em sua cidade e apresente ao professor. Esse panfleto vocês irão colá-lo no caderno, combinado? Então vou deixar colado aí no caderno. Questão 3. Marcos precisa colocar uma mesa em um caminhão de transporte, porém percebeu que não conseguiria levantá-la sem auxílio. Ele então notou que o caminhão possuiu uma roldana instalada na parte superior da porta de carga e viu uma corda e uma tábua de madeira que poderia servir como rampa. Letra A. Utilizando qual máquina simples, Marcos conseguiria levar a mesa até o caminhão por um esforço menor? Justifique sua resposta. Bom, ele poderia pegar essa madeira, por exemplo, e utilizá-la como uma rampa ou um plano inclinado para elevar a carga. Letra B. Alguma das máquinas simples disponíveis possibilita que a mesa seja elevada com economia de energia? Justifique sua resposta. Com economia de energia, não. As máquinas simples, elas não diminuem a energia gasta. Elas apenas facilitam o movimento. Questão 4. Copie os testes a seguir, realizando as correções quando necessário. Uma alavanca é uma máquina simples comumente utilizada para elevar corpos pesados? Verdadeiro. Letra B. Para o uso correto de uma alavanca, como a utilizada em um martelo, o ponto de apoio deve ser posicionado longe do objeto que se deseja mover e próximo ao local que a pessoa aplica a força? Não. O contrário. Ele precisa ser colocado... O ponto de apoio deve ser posicionado próximo ao objeto que se deseja mover e distante do local onde se aplica a força. Então, o contrário. Letra C. Ao utilizar uma alavanca corretamente, a força aplicada na extremidade longe do apoio é menor, assim como a distância percorrida pelo movimento. Por isso, não há economia de energia na estação. Errado. O que tem errado aí? A força aplicada na extremidade longe do ponto de apoio é menor. Ok. Mas a distância percorrida pelo movimento é maior. Então, diminui-se a força, mas o caminho... A distância percorrida é maior. Então, por isso, a gente não pode falar da economia de energia, tá? O que a gente também mencionou na questão 3. Questão 5. Para manter a temperatura do corpo, alguns animais como os peixes, anfíbios e répteis dependem principalmente de fontes de calor externas no seu corpo. Esses animais são chamados ecotérmicos e utilizam principalmente a energia térmica dos raios solares, como uma das principais fontes de calor. Por esse motivo, é comum observar lagartos sobre rochas aproveitando a exposição ao sol. No entanto, se a temperatura ambiente estiver alta, o lagarto busca proteção em locais com sombra, para evitar que seu corpo seja aquecido, além do necessário. Letra A. Que tipo de energia os animais ecotérmicos utilizam para se manter aquecidos? Qual é a principal fonte de energia utilizada? Pessoal, eles utilizam a energia térmica e a principal fonte é a energia solar. Os seres humanos são considerados animais ecotérmicos? Não, pois os seres humanos conseguem manter a temperatura do seu corpo, mesmo que o ambiente se encontre com temperaturas diferentes, tá? A gente tem uma regulação da temperatura efeita pelo próprio corpo. C. Alguns animais são chamados de endotérmicos? Faça uma pesquisa em livros ou na internet e descubra qual é a principal característica dos animais endotérmicos. Cite dois exemplos. Os animais endotérmicos, como mamíferos e aves, apresentam mecanismos internos para regular sua temperatura, que é o nosso caso. Pessoal, então foi isso. Caso tenham tido qualquer dúvida, envia um e-mail lucimaracenaferreira, arroba gmail.com, ok? Beijo!